Bom dia, queridos amigos. Nesta semana nós estamos com o Rav Leitman. E temos aqui um amigo. É uma pessoa muito estressiva. Hoje em dia nós escolhemos um tema muito especial. Nós vamos ter nesse congresso espetacular. Com quase 3 mil pessoas. E nós temos amigos aqui. Estamos no estúdio. Qual é o segredo de congresso escabalista? Não sei se dá muito forte, mas vamos fazer uma pergunta introdutória. Um aluno de Madrid. Eu sou um aluno solitário e não gosto... Estar entre grandes. Bom, algum tipo de benefício de estar sozinho para um congresso, ir sozinho a um congresso? Bom, estar só é mal. Você sabe que não é muito fácil que a pessoa entre em uma oficina. O tema é que a meta da criação se revela através da conexão das pessoas. Essa conexão é interna, mas essa conexão interna, nós necessitamos da conexão externa, física. Então, fazemos as reuniões, congresso, refeições, estudos, porque essas coisas são muito necessárias. E é relevante que não é necessário ser uma pessoa muito social, como assim, já que está aqui e continuamente está falando com as pessoas. Não importa isso. Nós temos que fazer conexões internas com essas pessoas e isso é difícil para você. Então, você começa a ter temas e também em paralelo a isso e, como resultado, você receberá uma recompensa muito especial na forma de revelação do Criador, inclusive mais que outras pessoas. Então, você disse que sentar-se em algum lugar sozinho com um amigo ou dois, isso é como uma morte espiritual. Essa quantidade dos amigos está na grandeza do Criador. Então, quanto maior a quantidade de pessoas, é uma força para as pessoas que não têm a grandeza do Criador. Assim como cada pessoa sente o seu corpo e cada ação que está levando ao fim, de acordo com esse grande tesouro. E aqui, em cada ação, a pessoa está preenchida de prazer que tem oportunidade de servir ao rei. Isso é algo maravilhoso como resultado. Nós temos que sobrepor-nos a nós mesmos. Inclusive, é mais importante que essas palavras, nós temos que criar comunicação. As pessoas que vêm a Kabbalah não são tão sociais em caráter, cujo é o caráter. E é muito interessante, o Harvey diz, sim, é muito natural. Eu não gosto muito de falar, eu sempre estava de lado, nem de só. Vocês viram como a vida, vocês veem como a vida de porta. Recordo da minha personalidade, eu nunca estaria aqui a cargo desse tipo de organização, ou mesmo de mil e milhões de pessoas. Eu, nesse sentido, me sentia conectado, as pessoas sempre estão vivendo coisas, sempre preferia estar só. Mas isso é da natureza, as condições de nós. Um grande zero, assim como revela a nossa individualidade. Por cima dessa individualidade, temos que nos sobrepor. Pergunta, nossos temas são os segredos dos congressos kabbalistas. Qual é o segredo? O Harvey diz. É um mistério muito especial. É um segredo que se pode contar, aqueles que participaram, os que não, não entenderiam. Quando as pessoas se conectam entre elas internamente, eles de ponto se unem ao desejo comum. E, então, essa forma, de acordo com as leis do mundo espiritual, quando as pessoas anulam o seu ego, porque são individualistas egoístas, mas anulam essas tendências naturais, até esse distanciamento mútuo, e querem sobrepor-se a isso. Isto é um distanciamento natural entre eles e outros. Então, eles fazem isso, então eles adquirem uma força muito especial de conexão mútua, que se cria entre eles, e sobrepor-se aos seus próprios desejos, às próprias vontades. E, por meio desse desejo, cria uma conexão, na medida que eles fazem esforços nessas forças de unidade. E começam a revelar neles. O aluno diz, então, qual é o segredo? O Harvey diz, o segredo está na escolha de que eles se unem de tal maneira que podem revelar a força superior, a força positiva da natureza, que não se vê e não se sente, não está oculta. Por isso que chama a ciência oculta, porque revela essa força positiva, o segredo oculto. Então, a pessoa começa a ter as duas forças, a força altruísta e a força negativa egoísta. E, aqui, eles podem ter êxito e alcançar essa força positiva juntos, e as duas forças se concentram em uma pessoa, e entre essas duas forças, se chama o mundo superior. Então, nós estamos todos juntos, mesmo na sala, sabe que sim, uma pessoa, um animal muito engraçado, ele precisa, ele necessita elevado de lugar onde existe. Milhões de pessoas estão vivendo, e sei que muitas pessoas não podem rir. E então, bom, o Harvey diz, aqueles amigos que... E nós vemos muitas pessoas diante de nós, e, por certo, muitas dessas pessoas virão... Não estão aqui, mas já tem muitos grupos aqui, conosco. Então, nós temos agora pessoas de todos os lugares. México, muitas pessoas ficaram. Então, temos pessoas aqui e lá, no ritual. Essas pessoas que vieram, são representantes. Estão conectados a nós. Assim, ainda que o Niqueiro tenha aqueles que estão ficando em casa, é importante que estejam conectados conosco, participando em todas as atividades. E, inclusive, não tem tempos, mas tem opção, então, será referido em outro momento. O importante é que nos venha através das telas, e o mais importante ainda é que é possível que estejam entre as pessoas como eles, como os que ficaram, aqueles que estão conectados conosco, e vejam o que está sucedendo aqui. E, primeiro, tem algumas pessoas que estão no nosso congresso físico, e tem um amigo aqui que está perguntando, poderiam nos dizer o que é um congresso, mas não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. O raro diz. Desculpem, não houve a opção. Estamos sem áudio. Essa pergunta se chama desejo. Uma pergunta sobre o significado da vida, e que nós nos reunimos a todos esses desejos juntos. Então, nós temos a resposta a essa pergunta. Pergunta de outro amigo. Há um milhão de tipos de conexões que existem no mundo. Que classe de conexão se revela no mundo superior? O raro diz isso. É algo que você terá que aprender. É um tipo de nível especial. Não posso dizer mais que isso. Você tem que realmente estudar isso e aprender quais são as referências e como que é especial essa unicidade. Então, poderá entender isso. E de uma maneira... Você já estuda o Rabir. E qual é a aplicação prática da grandeza, da pessoa, da grandeza do Criador? O Rabir diz. Bem, como sempre, teve muitas pessoas e, principalmente, é fanatismo. Então, aqui nós temos uma série de pessoas que são indivíduos únicos que vieram para matar o ego, para elevar-se por cima de todos os obstáculos até o Criador. E essa é a forma que se ouviu. Eles se unem em seu... em sua aspiração mais única, mais elevada e mais clara. E isso é o que define o resultado comum que eles têm, eles, nessa unidade, quando revelam o Criador. Então, quando nós falamos aos outros de unidade, podemos falar assim, em que é algo tremendo, em crise, de quanto é outras pessoas que não sentem nada. Então, de onde que essa pessoa deve sentir algo? Não há estados autoristas, então, está sentindo algo dentro das suas qualidades egoístas, não só um tipo de unidade. O que recomenda essas pessoas que não sentem nada? O Rabir diz. O Congresso é uma reunião muito bonita, tem mais... O Rabir diz. Isso depende totalmente da pessoa que está sucedendo. Pode sentar e chorar, que não esconder que não faça nada. E, bom, é melhor do que estar aí todo orgulhoso e orgulhoso no estado também que revelou algo. estar comigo ao seu lado, estar olhando e não esteja preocupado que toda a sua vida pode passar como já sucedeu e já passou metade de nossas vidas. Então, esse ponto é que a pessoa tem que sentir algo? Perguntou o Rabir diz. A pessoa tem que saber revelar a qualidade do meio superior, quer dizer, o criador da força da natureza que sustém em tudo e que encontra tudo. O amigo diz. Então, é sentido. Digamos uma pessoa que bem gosta do grupo. O Rabir diz. Ele pode ter uma conexão muito expressiva com os demais. Isso é importante para que ele esteja com os demais e se vai um pouquinho, depois vai um pouco. Isso é outro tema. Mas, por outro lado, quando faz essas coisas e porque é necessário que essa pessoa revele o criador e por escolha e pelo bem disso está disposta a fazer tudo que é necessário. E pode misturar-se e ser como essa criança que está disposta a fazer tudo o que ele diz para chegar a essa meta. Então, aqui, outra razão é porque vai ter que fazer isso, mas por cima do ego, apesar do seu ego. Então, esse ego está irritando, mas não vai ter para deixar fazer o que tem que fazer. O Morar diz. esses congressos têm algum tipo de feito histórico que mencione esse tipo de reuniões ou isso é algo novo? O Ravi diz, não, não. Nós não estamos inventando nada. A Kabbalah está construindo nas leis dos mundos superiores. Então, tudo o que nós fazemos, nós temos que esquadrinhar e perguntar-nos se isso ocorre de acordo com as leis do mundo superior, sim ou não. porque senão isso pode trazer dano. Esse tipo de congresso ocorria, inclusive, em Israel. Ancestrais, quando as nações estavam todas em conexão com o mundo superior. Cada festividade podia ser rapidamente. Sim, nós só vivemos três anos ao ano e quando as pessoas tinham que viajar a Israel e ficar e participar com todos nas refeições, nos estudos, se sucediu entre eles e haviam danos. Durante o resto do tempo, as pessoas chegavam e estudavam e tinham suas refeições e vinham. Mas isso era considerado muito benéfico. morar disso. Isso pode dizer que a família de Abraham tinha um congresso grande? Sim, isso foi o começo antigamente. Sempre havia a escolha daqueles que estudavam juntos e se reuniam. Mas o congresso, quando as pessoas se uniam, foi um certo tempo em Sukkot, em Shavuot. Então, esses congresso sediam assim, uma refeição e examinavam. Eles cozinhavam um pouco de carne, dançavam no fogo e tomavam um pouco de vinho. Então, comiam pão e ervas. Eles escrevem isso já, escreveram de justiça. Então, a pergunta aqui, qual é a qualidade dessa força misteriosa de unidade? O Ravi diz, a força misteriosa é levar-me por cima do meu ego, esse estado em que eu me levo e por cima do meu ego e reúno meu desejo com o teu desejo, com o desejo de outros. E assim, chegamos a um grande desejo que vem por essa unidade que está em cima do ego. Então, nós chegamos a uma grande qualidade. Então, isso é por em cima do elo que temos. E o que passa é que essa pressão muito grande dessas qualidades egoístas da pessoa que quer romper a condição entre nós, mas não tem outras qualidades que estão no... E nessa qualidade que se revela um estado que é um clínico e começa a se revelar o Criador. o Criador. que você gosta dessas perguntas simples, mas entre as suas perguntas entendi que em relação ao mundo superior, sempre... eu não quero permanecer nesse mundo só para dançar e beber com os trabalhos de segundo. Se você faz isso, se você vem ao Congresso só para fazer isso, então tem que perguntar por que que você tem que ir, se você faz essa pergunta de uma maneira correta. bom, o outro aluno pergunta, por que são maneiras de se revelar com ele? Então, para revelar o Criador ele tem que fazer essas coisas? O Rav diz que me parece que o Criador é uma força que nos controla e para sentir você tem que fazer essas ações. o Rav diz então como vai dar com as pessoas? Bem, há outras opções, então o que vai fazer do sentar-se por um lado e meditar? O Rav diz que o Rav diz que vai rezar e que o gente provoca-se de pé o moderador nesses estados que vem a uma assembleia, uma reunião. o ponto de chegar a esses estados de unidade é que nesses momentos você pode tomar o que quer. Eu me recordo que eu estava sentado com um mestre de 70, 80 anos e ele estava quando eu reuniou um com o outro e estavam uns vasos grandes, bonitos, e estávamos tomando esses vasos bonitos de uísque e tomamos uma garrafa inteira, então e havia um pouco de espaço e eles tomavam tudo e se tomavam uma taça inteira e não estavam embriagados, mas eles tomavam como se fossem alcoólicos e não se embriagavam. Então, isso é algo que nos queimava por dentro porque em cada fase era não sei quantas qualidades e eles não testavam essas calorias. cada copo, de cada copo. Então, disse o moderador, nós temos aqui uma refeição, uma cena principal que é a unidade, então, não haverá alegria, a refeição. O que é mais importante para a unidade nesse mundo é a refeição? O Rabir disse, não, a refeição não é uma coisa, senão que através desse evento, desde os tempos de Andraão, quando ele conseguiu a sua capa, ele lhes dava comida para os viajantes, então, isso se tratava a cabalá. Então, nós tivemos outros eventos nesse mundo que unem as pessoas mais do que a refeição, talvez jogos. o Rabir diz, não, eu creio que isso é uma ação necessária em todas as culturas e nações, a pessoa vê que é uma ação que as pessoas se unem e comem, as pessoas que se chamam também se unem para tomar algo, os políticos também se reúnem para tomar algo, isso é uma ação correta, porque já foi a cabalá, quando uma pessoa come de algo, então, ela está também comendo, tomando da luz superior, e isso é uma comunicação muito cara entre as pessoas, por isso existem tantas culturas, porque isso é tão novo, que a casa é uma ação tão... de círculo, vocês para que entendam? Não, porque esse estado magnífico e grande na nossa missão, e o que importa para chegar a entender a refeição, o Rabi diz, o que você queria? Vamos ter algumas pessoas que estão entrando no mar, no pequeno mar, forte, e outras pessoas voam à montanha, e nós comemos algo. que o Rabi diz, tudo depende da intenção, porque todo mundo está comendo, mas suponho que é pela intenção, o Rabi diz, não é que é somente a comida, porque, bom, nós necessitamos de comida, mas, a partir disso, nós temos outras horas, nós discutamos, temos seminários, reuniões com os amigos, e lições. Então, não é somente isso, porque depois também temos tardes nos congressos, noites culturais, como nós chamamos, e cantamos juntos com outros, e, bem, os caparistas também fazem isso com o tês, mas o que é especial em cantar? Bom, nós estamos, os capássaros cantam, os lobos, inclusive, cantam, então, nós escutamos isso que estão fazendo pelo país, todos nós estão cantando, então, vamos cantar juntos ou escutar o outro cantar? O Javi diz, os dois, se você está no palco, numa reunião de Romejo, vendo um teatro de Romejo Leto, vocês veem o quanto, cantando, o quanto é grande o criador, então, uma canção diferente, distinta. Então, eles cantam, dançam, você perguntou o moderador. O Javi, não, é uma expressão do estado interno da pessoa, e outras culturas, diferentes movimentos, há coisas mais simples em que tomam as mãos e dão votos em círculo, fazer uma ciranda. Isso é onde nenhum indivíduo sobressai. Através de um meio, o Luno fala, aqueles que vieram ao Congresso, que se prepararam todo ano, e diz, sim, sempre, Marcelo e nós aqui, para realizar esse Congresso, fazemos uma série de trabalhos, você se dá conta, o quanto equipamentos, nós estamos, temos tudo na cozinha desde o zero, então, para alimentar uma série de pessoas, nós estamos em uma geração, onde atrás, tudo isso, desde o zero, aí não há nada, simplesmente um espaço livre e vazio. E é um grande espaço entre o Congresso e o São Paulo do Brasil, e tudo mais, nós trazemos e refrigeradores, cozinhas, fogos, inclusive, nós trazemos banheiros, porque não há o suficiente para todos os homens e mulheres. e nós necessitamos um espaço grande para que 800 pessoas tomem panos vegetais, temos pessoas que têm que estar com os povos abertos para, tem centenas de homens para a cozinha, uma silva de homens que estão lavando, varrendo, e também, e pessoas comem ao redor dessa vida, há um trabalho e uma organização gigantesca que tem que levar ao fim. Então, nesse Congresso, o Congresso é um conglomerado, é uma reunião de esforços massivos de muitas grandes pessoas, e todos esses esforços estão somente dirigidas à união do Criador. E o moderador diz, então, pode dizer que aqui é o lugar que a pessoa demonstra sua atitude perante os amigos, a qualidade do otorgamento que é do Terezo e do Terezo que eu tenho muitas oportunidades de mostrar essa atitude. E as pessoas que estão reparadas aqui no Congresso por ano, e com isso tenho... eu tenho uma pergunta. Você disse que o meio que é importante para revelar mais uma razão é a... Sim, o mais importante é o principal aqui foi Abraão. aqui em Israel, ele levantou uma tenda, uma tenda, e ele convidava as pessoas, sacrificavam um cabrito e chamava as pessoas para comer, não se necessitava nada, simplesmente vem e coma. Digamos que essas pessoas que estão preparadas por tanto tempo para esse evento, então, eles vêm e preparam, e comem e transformam essa comida em uma oração? O Raul diz que... Bom, as pessoas fazem muitos esforços, se preparam, vêm de avião, fazem todo o jeito de atividade, chegam dez dias antes, então, eles se preparam, ajudam com o anfitrião e com os outros anfitrões, então, com o Congresso, com todas essas viagens de uma semana, dez dias, então, as pessoas que vêm não vêm somente para o Congresso, simplesmente vêm para passear, fazer algum tipo de excursão aos lugares cabalistas, então, isso é já um... são reuniões cabalistas especiais, nós temos aqui amigos, nós temos uma câmera aí abaixo, no centro, mostrando os amigos, aí estão os amigos que já estão conosco nessa sala de estudo, os amigos que estão aqui de uma maneira antecipada, estão aqui estudando conosco e estão nos olhando nesse momento, e há muitos amigos que já se foram para a exilição, para o centro de convenções e já estão preparando, então, qual é o meio para incrementar o tempo para esses amigos que vieram para o Congresso? o Raul diz aqui, muitos parâmetros, o mais importante é o grupo, a dezena a que pertence, se está pronto para atravessar essa barreira, para romper, então, se estão prontos, não importa o demais, isso não é importante sabê-lo, porque temos que levar isso ao fim. O moderador, então, dizemos que são participais de todos os congressos, então, como nós preparamos esse congresso? Então, como preparar para esse congresso? Olha, todos os congressos são diferentes e você pode dar quando tem especial esse congresso e as pessoas eram preparadas medeladas conosco e poderemos dizer que não perdemos nada, não lhes falta nada, exatamente do que vieram e sabem o que tem que fazer, sabem o que tem que fazer eles, então, o moderador, então, digamos que aqui no sentido que aqui na dezena nós sentimos essa atmosfera, o Raul diz, nós chegamos aqui para revelar isso, que isso se sente. Por isso que me põe um pouco tenso, porque eu sinto que tenho que ativar a mim mesmo em todas as formas possíveis para que as suas esperanças se levem ao fim. Eu acho que depende deles, mas quando está consciente do teu filho e tem simpatia pelo seu filho, então, de alguma maneira, uma pessoa quer... isso tem a ver com sorte, com mazal, a partir da pessoa. Então, quer dizer, nós vamos depender da sorte, o Raul diz, não é mazal de mazer, é que ele é fortuna de... isso que vem do alto, o moderador. Então, significa que isso não depende de mim, no final, que é simplesmente sorte, o Raul diz, olha, nós vemos que nos reunimos e reunimos essa força, essa sorte acima do alto e, então, ela se descende para nós, o moderador. Então, nós temos que levar esse clio por uma semana, esse grande... Nós teremos uma rua de Barra Sula, do Rabache, e fomos... E ali, nós nos reunimos com uma família no lugar do outro e agora sentimos que temos uma qualidade distinta, diferente. Somos guerreiros, as mulheres que vieram aqui apoiar esses homens são realmente grandes e não foi possível entender o restante. Então, esses que chegaram aqui e unimos também e manteram nossa identidade que estamos aqui eliminando esse fator. Como podemos nos reunir como indivíduos e como podemos fazer de maneira que não nos cancelemos? O Rabache, por em cima da individualidade, ou a pessoa se eleva a conexão com os demais. E o moderador, como se pode fazer isso? Com essa individualidade? Eu não posso pôr esse desejo entre os demais? Então, o que é só entre os meus desejos? O Rabache diz, sim, é uma ação. Eu desejo incluir-me os outros. Por quê? Porque esta é a forma de que eu elimino o egoísmo. Sim, há muitas ações que eu posso fazer com minhas mãos, com meus peitos, mas como eu me realizo ações internas? O Rabache diz, bom, de todas as maneiras temos que tentar fazer isso. E quando não pode fazê-lo, então, me dará a oportunidade de pedir ao Criador. Bom, então, por cima de todas as situações, posso sentir durante esse congresso, tenho que levar a espadela o rabo de cima e jogar, simplesmente jogar. Como uma obra teatral, você tem que comportar-se, sorrir aos demais, se abraçar aos demais, estar com eles como uma pessoa completamente aberta. Então, é como um artista, um ator que está atuando, o Rabache, digamos que eu estou de um humor, que estou perdendo dinheiro de alguma maneira e tenho que ir durante esse cenário e tenho que sorrir. O Rabache, sim, o senhor fala, eu estou levando por cima do meu ego, o Rabache, já entendeu? Bem, o moderador, nós temos uma grande quantidade de perguntas de como que nos unimos em dezenas e agora estamos em dezenas, como nos unimos entre todos, o Rabache? Não, não há necessidade, isso não é suficiente, não, nós unimos uma só dezena já é suficiente, o Rabache. então como podemos nos conectar entre nós, porque se estão, se temos ladrilhos e temos cimento, como podemos unir entre nós? Qual é esse cimento? esse sou eu com o meu ego e o que você vê aqui é o meu ego e isso que está aqui é o meu amigo com o seu ego. e esse aqui é o outro amigo com o ponto no coração. Então, o que quer aqui? Eu estou aqui com esse ponto no coração e essa semana esse artigo é incrível, então você tem esse ponto no coração e nós queremos unir esse ponto no coração. E essa aqui vem a nossa aspiração ao Criador, o nosso desejo por ser o nosso aspiração. Ok? Então, isso é tudo. Nosso ego permanece aqui abaixo, nossas aspirações ao Criador e vem ao Criador e assim que nós podemos elevá-los por cima do nosso ego a esta altura específica. Então, aqui se revela um potencial espiritual que é chamado um vaso, um Criador. abaznate com o H, abaznate Toece. A capa aprisioneza. Vamos colocar aqui a letra H, uma tensão, aspiração até o Criador a cima. E vai nesse potencial que criamos, então, a pergunta é se a diferença é suficiente para que se revele o Criador, porque o Criador tem que revelar isso aqui, então, aqui são muitas pessoas, então, tem que adquirir esses estados, e aqui é onde se revela o Criador. Então, minha meta é esse ponto aqui acima, sim, sim, o mais importante é esse ponto vermelho, nós temos que suster entre todos, então, por mais eu me levo, mais ele tem potencial. Então, todas essas pessoas que vieram ao Congresso têm que participar de todos os tipos de dificuldades, para que se revele entre eles de uma maneira mais ampla. O Ravi diz, sim, sim, por isso é que nós necessitamos todo esse tipo de pessoas, diferentes tipos de potenciais, diferentes tipos de desejos, e o mais importante é que essas pessoas, de alguma forma, interacem com ele. O aluno me pergunta, me alegra muito de conversar com as pessoas, me alegra muito de estar com os amigos, e esse é um obstáculo para mim. O Ravi diz, não, não há modenos que eu sinto bem, há momentos que eu sinto mal, quando eu me esqueço e quando eu me acordo, em todos os estados são se unem, quando estamos entre tantas pessoas, então, estamos continuamente recordados pelas pessoas onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos escutando, e nos escutando, e nos escutam, e sentem através da pele, e se sentem tudo o que está sucedendo aqui. O que é mais importante no Congresso, está sendo pensado por esse ambiente em torno, e praticamente, Moncheta dizendo, não sei que eu não sinto nada, isso não é correto. O moderador diz, o que é que eu disse que não sinto nada, mas é bom estar no Congresso. O Congresso grande, nós não temos oportunidade de ver a todos, e falar, e conhecer a todos. Então, como é importante isso? O Ravi diz, olha, é igual em todas as atividades sociais aqui, você não necessita conhecer pessoalmente a todos, nem sequer tem como fazer isso, e o importante é que nem sequer você necessita falar com alguém, não necessita socializar, simplesmente, nem estar com eles, sentidos, se eles falam, você fala um dos outros, se eles dançam, você também dança, estuda, conversa, escute todo esse trabalho. Em todas as horas. Então, qual é o benefício de unir-nos? O que que eu obtenho da união, se eu não posso estar me dando conta? Se você não se dá conta, você não pode revelar o Criador. Há muitos estudantes que vieram, se foram e chegam ainda, e eles não chegam a sentir-se. Eu desejo de que ele nos revela, nós queremos unir-nos e que o Criador se revela. Então, nos está dando, não está falando de unidade todo esse tempo, por essas horas, agora cinco horas da manhã, três da tarde, bom, todos. E estamos falando sobre unidade, se falando de unidade. Então, como nós nos convencemos de que a minha alma são as outras pessoas? Se quiser eu me convencer, porque me parece, como convencer de que certas pessoas são as minhas alma, como leva isso ao fim? Claro, se você, você poderá fazer se crer realmente do que escreveram os cabalistas. Quando chegou a acabar lá, chega com uma necessidade, a pergunta, precisa a resposta do qual é o ponto na vida, o... Como podemos viver com uma razão, um propósito da vida, como existir? Então, começa a ler livros que te falam sobre a estrutura da natureza e se dá conta de quanto a lógica é e como é que está a base de toda a sabedoria humana. E começa a se dar conta que esse é o conhecimento mais importante da humanidade, dos estudos de ciências e religiões e absolutamente saiu do estudo de... Já acaba lá do estudo do Criador. Então, ele avança e já depende de uma pessoa, se ele atua ou se não atua. Nada aqui está oculto, nada está dizendo que golpeia a cabeça com a parede e que algo vai sair daqui. Não, não. Você tem que ver como essas leis e como elas atuam nesse mundo, como o nosso mundo espiritual. Então, ele faz abordagens muito reais, muito realistas. Então, algo desse mundo que na teoria é muito prática. Então, disse o moderador, o Rabi diz que a maneira prática que nós estamos... De uma maneira que, na prática, nós temos que chegar ao certo ponto e elevarmos ao zero. Quer dizer, saímos e elevarmos nós mesmos ao zero. Amigo de Chicago, o moderador pergunta. É algo muito realista, mas é como um jogo de amor. Como podemos fazer esse jogo de amor sem uma sensação e eximitar esse resultado, o Rabi? Neste mundo, nós podemos fazer muitas coisas que não têm nenhum resultado. E depois, se nós chegarmos ao ponto, nós vamos sentir esse resultado, porque tivemos muitas forças acima e outras forças que nós nem sequer sentimos. E aqui nós despertamos essa força do alto que dá um resultado aqui. E se isso é lógico, o moderador diz que é lógico, mas... Bom, a gente, supomos que é um pouco lógico que os fatores não estão... A ordem dos fatores vão... Mas, de qualquer maneira, as pessoas que nos estão vendo, supõem... É como se fosse algum tipo de simpatia. O Rabi, qual é esse gosto que temos no Congresso, que eleva minhas perguntas sobre o desejo de saber o porquê da vida? O Rabi diz que quando a pessoa vem ao Congresso, então, ela começa a sentir mais e mais a necessidade de obter resposta. E ela obtém tal descenso do Congresso, tal decepção no Congresso, onde sim, de que nada, nada, tudo se foi, tudo... Eu esqueci, o que estou fazendo aqui? E pronto. Nada se abre a uma pessoa e eu começo a revelar. E quando algo se sucede assim no Congresso, é algo maravilhoso. Mas isso sucede nos Congressos e espero que aconteça com todos, porque é muito hipotente. O Rabi diz que é a unidade. O Rabi diz que é um processo. O Rabi diz que é um processo gradual entre nossos inimigos, nossos anseios, até o mundo superior, o Criador, essa novidade. E apesar do ego, por cima do ego, é assim como sucede. É um processo desmodelador. Sim, é um problema desenhado aqui nesse diagrama. A união, todos esses anseios, todos esses pontos vermelhos por cima do ego. O Rabi diz, é dito que depois do Congresso, podemos explicar o que é a linha média, o que é a linha direita, a linha esquerda, como se reúne? O Rabi diz, sim, sim, podemos fazer. Talvez... E o moderador pergunta, as pessoas entendem, mas como que dois egoístas podem unir-se e se manterem as suas opiniões e podem unir-se? O Rabi diz, olha, primeiro você tem que receber certa quantidade de impressões desses esforços. E depois posso explicar a você, quando você conhece o tema, realmente não pode se ver nada aqui. O moderador, há muitas perguntas específicas aqui. Sobre a geometria, sobre a necessidade do avanço, depende da força e intensidade desse estado. O Rabi diz, não, tudo depende da União, da Convenção e tudo sobre nós. Então, os amigos que não conseguiram vir nesse Congresso grande, há muitos amigos também da Ucrânia, da União Soviética, da América do Sul também, pessoas que realmente desejaram vir, mas não puderam vir por limitações materiais. E eu posso dizer algo, por favor, vejam nossos congressos, estejam conosco, de uma maneira, da melhor maneira possível, e ver que tudo de superior, vocês e nós, vai começar a se vir e ver como estão atuindo dentro de um salário. Por favor, estejam conosco. O moderador disse isso, é sobre o grupo virtual. Ele disse que faz parte de um grupo virtual, estará no Congresso virtual. O Rabi diz, não importa. Que estejam conectados entre vocês, façam um oferecimento entre vocês, tratem de estar com os outros. É o mínimo que nós podemos fazer. Assim, os amigos também da Rússia, muito mais, estão se reunindo no mesmo tempo conosco. Para que os amigos estão na Austrália, na América do Sul. É muito diferente, mas é outra coisa, os horários. Durante todo o tempo, esses eventos serão mais severos, mas amigos não poderão vir hoje ao Congresso com essas crises. O Rabi, definitivamente, o mundo está indo numa espiritual, numa espiral abaixo. Esperemos que essa espiral nos pressione muito no nosso dia a dia, mas, assim, vir o Congresso vai ser cada vez mais difícil. Como você vê esse Congresso no futuro? Eu vejo que vai ser virtual. Quer dizer que algumas pessoas que venham... Então, o grupo principal vai ser físico e o restante virtual é essa. Sim, a pressão tem que ser a mesma. Se a pessoa realmente daria tudo para estar aqui, mas não tem oportunidade, não importa se está aqui em sua casa. A minha impressão do grupo virtual é essa. Não se dormem, se sentam aí diante da tela com atenção completa, e, inclusive, é até mais intensa do que a nossa, o Rabi de Sim. É assim que eles zoomem na brecha pela distância. Qual é a diferença dessas ações psicológicas e espirituais? Nós não temos ainda... Talvez, no futuro, o Anônio diz... Essa parte espiritual, como eu faço parte desse... Como esses congressos podem influenciar o nosso mundo? Poderíamos dizer como esses congressos influenciam o nosso mundo? O Rabi diz... Nós somos uma força positiva e nós vivemos aqui nessa luz superior e que está passando através de nós. E a pergunta... Como devemos atuar entre nós para que essa luz atue entre nós de maneira que faça o maior benefício? Digamos que eu vá a primeira vez. Na Europa, temos 30% de pessoas novas. É mais do que do normal. Quais são as suas gestões simples para eles? A parte do número geral em todos os eventos? O Rabi diz... Com toda a sua alma, com todo o seu corpo, tratam de esquecer de si mesmos. Tratam de estar dentro desse anseio à unidade. Tratam de sentir esse desejo comum, com essa força comum. Tratam de estar juntos. O moderador bem... Acaba de mencionar... Moche, que 30% das pessoas são novas. Então, aqui... Quem vai dirigi-la? O Rabi diz... Eu não posso focar nos antigos, nos vegetarianos. Porque o Congresso não se trata de ter material complexo, simples. Se trata de unidade. E é por isso que isso vai ser acessível a todos. E o que eu digo, o que as pessoas têm que fazer... achar daqui é o seu próprio nível individual. E nesses estados espirituais, vai corresponder aos eventos. Pergunta. Como que no Congresso as pessoas que estão realmente aspirando à espiritualidade vão diferenciar-se? Aquele simplesmente chegaram para passar alguém. O Rabi diz que tem muitas pessoas que vêm. A pessoa tem componentes muito especiais dentro da pessoa. E uma pessoa pode falar de um lado e outra está falando do outro. Tem uma pessoa romântica e quer cheirar. Outra pessoa que pode sentir que não interessa nada. Então, isso pode suceder durante o dia. Como se esses estados mudam em cada pessoa. E simplesmente precisamos dar à pessoa oportunidade a cada momento e o superior desperta. Pergunta de Moscou. Nós estamos preocupados com aqueles obstáculos espirituais. Que espécie de obstáculos espirituais podem acontecer e o que podemos fazer com eles? Eu não penso em problemas espirituais, obstáculos. Somente peço que vocês participem com tudo que possam e esqueçam-se de vocês. Isso é o mais importante. Tratem de levar sua atenção aqui acima do corpo. E assim que todos com o Criador está revelado entre vocês. E vocês podem subir ou segurar-se nos amigos. Então, começará a sentir o Criador, a sentir os seus amigos. E isso é o que nós insistamos fazer. Isso é tudo. Não temos aqui outro calmo. Pergunta. Ou pode ser o oposto. A pessoa não está tão impressionada, tão inspirada e tão preenchida que, às vezes, é tudo um aspecto de sensações. desculpe, desculpe, desculpe. Mas o Evgeny se pergunta e você se preocupa. Depois do Congresso, você se preocupa? Depois do Congresso, nós sentimos esse vazio que chega. Como nos preparamos para isso? Não, simplesmente, nos esquecendo o rabo. Não, não deveríamos estar enfocados. Nós deveríamos simplesmente estar sempre dando conta que nós estamos no vazio e que estamos preenchendo. quando estamos conectando com os amigos, não haverá sem... muitos vão estar preenchidos. Todos simplesmente se preocupam na dezena e dá-se de conta que não há esse vazio. Me pergunta. Estou aqui pela primeira vez, mas sinto que, às vezes, estou dentro de um vazio e todo mundo está preenchido e eu estou vazio. O rabo é bom? Então, separa o seu cérebro e se ponha dançado. Trata de conectar-se dentro dos demais. E se nada acontece, você vai à cozinha e pelo menos terá algumas calorias. Para que essa reunião rompa as barreiras dos nossos desejos, como podemos chegar a esse anseio comum? O rabo é esse. Se você encontra em ti essa aspiração no criador, então, toma-te aí ao fundo e toma essa aspiração e leva esses pontos aos amigos que estão se unindo a esse ponto. É uma pergunta. Eu tenho uma pessoa prática, mas eu não posso colocar nisso. Então, eu não vou chegar a cabala prática. Então, como eu, através do meu ego pessoal, como eu trago o meu... Atrás do meu ego pessoal, eu posso anular o meu ego pessoal. Você não está fazendo nada para o seu poder, somente a luz superior. E, por outro lado, o que destrói o ego, o ego é um componente importante. Não há nada que possa destruir. Somente nós podemos ascender ali em cima do ego e fazer essa conexão e amor. pergunta. Nós temos aqui mais perguntas rápidas, perguntas da Holanda. Estão falando sobre a cidade dos malvados e dos malvados que se cuidam entre eles, mas uma pessoa não pode nem ser luz. O rabo diz, por que existência, força de conexão entre eles? Então, eles atraem também a luz superior também e sempre convida essa força, eles têm a proteção do Criador, mesmo que sejam completamente opostos. Isso é uma natureza. O Criador é uma força unificada da natureza. Então, tem desejos ou não desejos. O rabo diz, por que quando as pessoas unem essas grandes massas, experimentam êxtase? O rabo diz, sim, eles se conectam, mas não tem nada da espiritualidade. Então, é um amigo de Nova Iorque. Então, os cidadãos querem simplesmente unir as centenas para simplesmente ter um lugar de trabalho em arte espiritual. o rabo diz, tem alguns estudantes que representam as suas famílias de pessoas e em outros momentos, são momentos com essas pessoas maiores e unir essas forças e corresponder esses estados espirituais, para podermos sentir internamente a conexão entre nós. O rabo diz, não tinha outros estudantes, mas era mais simples para ele levar isso. Mas isso é mais difícil agora para nós. Você disse que é bom ter 10 bons estudantes e 500 maus. O rabo diz, bom, e ainda temos, é melhor ter 500 do que 7 milhões de pessoas. Nós estamos no site do Congresso, estamos no YouTube mostrando tudo aí, fotos, os filmes. Nós vamos estar nos movendo até lá completamente. E amanhã vou viajar e levar todo o equipamento. E depois de amanhã nós vamos começar mais cedo e experimentar. Nós teremos muitos abraços e atestaremos que será um grande congresso. e depois de amanhã nós vamos começar mais cedo e atestaremos que será um grande congresso. E aí E aí E aí